No Balão Tu cai na gaita E ao destino que te mandas de rua Cada um toca na sua Tu cai na gaita Para tocar no arraial Confesso que tenho jeito Agora há moda em Portugal É andar de gaita ao peito Na música popular Ou então na desgarrada Enquanto vou deixar Vamos tocar uma gaitada No Balão E nos viras de roda A gaita está na moda Tu cai na gaita Nas rumarias e no arraial É o lado de Portugal Tu cai na gaita É rainha da animação Enche-nos o coração Tu cai na gaita E ao destino que te mandas de rua Cada um toca na sua Tu cai na gaita A gaita é um presente Destinado ao rumaria Que faz bem a toda a gente É o que nos alegria É o que nos alegria Algo que me cala No carregar dos botões Quando se toca com alma Vivem-se as tradições No Balão No Balão E nos viras de roda A gaita está na moda Tu cai na gaita Nas rumarias e no arraial É o lado de Portugal Tu cai na gaita É rainha da animação Enche-nos o coração Tu cai na gaita E ao destino que te mandas de rua Cada um toca na sua Tu cai na gaita No Balão E nos viras de roda A gaita está na moda Tu cai na gaita Nas rumarias e no arraial É o lado de Portugal Tu cai na gaita É rainha da animação Enche-nos o coração Tu cai na gaita E ao destino que te mandas de rua Cada um toca na sua Tu cai na gaita E ao destino que te mandas de rua Tu cai na gaita E ao destino que te mandas de rua